Música Milton, problemas de relacionamentos interpessoais são muito comuns. Onde há pessoas, existe essa possibilidade. Dentro das empresas, onde se corre contra o tempo, onde se tem custos e resultados muito apurados a se cumprir cada vez mais, briguinhas podem atrapalhar o resultado de uma empresa de uma maneira geral. Quando essa confusão acontece entre colegas, menos mal. Mas quando ela acontece entre os líderes, entre gerentes que não se entendem com outros gerentes, diretores que não se acertam com os outros diretores, isso prejudica mais a empresa? Ah, sem dúvida nenhuma. Quanto mais alto, no nível hierárquico, quanto mais alto é o conflito, mais reflete para a base. Quando nós estamos identificando o conflito entre líderes e liderados, nós falamos já no programa, inclusive, sobre a autoridade excessiva, sobre o chefe tirano. Mas quando são colegas, com o mesmo nível de poder e de autoridade, qual é a razão das brigas mais frequentes? Competição. Nós somos uma cultura, essencialmente, greco-romana. Nós trazemos uma competição em tudo. Desde menino, você tem que ser o primeiro aluno, o mais bonito, o mais educado, o mais isso, o mais aquilo. As pessoas gostam de disputar poder. E a coisa que mais me chama a atenção é que as pessoas negam. Falaram, não, eu não ligo para poder. Ninguém liga para poder. É uma hipocrisia. Todo mundo liga. Eu conheço vários líderes que falam, eu não ligo para poder. Tira um símbolozinho de poder desse tamanho. Não precisa nem tirar poder, não. Tira um símbolo, um telefone da mesa, uma cadeira da sala. Não, eu preciso, não sei o quê. Isso que você falou, eu realmente já presenciei. Empresas que fizeram uma mudança de decoração e que cometeram o erro de escolher mesas diferentes para diretores de áreas diferentes. E em algum momento reconheceram o erro em função de incompatibilidade de um achar que era menos ou mais importante do que o outro, tiveram que mudar de novo a decoração. Você vê que, mesmo no nível máximo da liderança, tem muita mediocridade nas decisões e até nas impressões que se tem nas atitudes, né? É muito comum. Muito comum. Aliás, esse negócio de querer poder é contraditório. O ser humano é muito contraditório. Quanto mais o cara tem poder, mais ele quer poder. O poder é algo insaciável. Você tem mais e quer mais, tem mais e quer mais. Quem está lá embaixo, às vezes, não tem tanta fome, tanta sede de poder. E como é que se resolve para o dono da empresa ou para o presidente, então, que precisa resolver conflitos entre diretores ou entre gerentes? Qual é o melhor caminho nesse momento? Precisa de ver qual é o conflito realmente, qual é a dificuldade e tem que trabalhar. As empresas têm muita dificuldade em trabalhar, essas dificuldades de relacionamento no top. Mas é importantíssimo. Eu falo uma frase de mineiro, problema adiado é problema aumentado. Então, não trabalhar os conflitos é aumentá-los ao longo do tempo. E tem um custo muito caro, muito elevado. Agora, você, nos seus trabalhos nas consultorias dentro das empresas, consegue desenvolver, no médio e longo prazo, a solução dos conflitos, inclusive alterando a forma desses líderes briguentos se comportarem. Mas é sempre possível chegar a um denominador comum ou há situações em que é preciso haver demissão de algum diretor ou de algum gerente? Olha, embora as pessoas não acreditem, eu trabalho com isso há muitos anos. E as melhoras são muito grandes quando se trabalha, quando se enfrenta o problema. Eu, nesse tempo todo, vi muito poucas demissões. Com grupos que trabalham, raramente tem demissão. Raramente. Teve um grupo uma vez que o diretor me chamou e falou, professor, nós vamos dispensar três pessoas aí. Se o seu trabalho der certo, pode ser que nós não dispensemos. Mas de qualquer três, eu vou mandar embora. Nenhum dos três foi mandado embora. O que você conseguiu fazer? Não, eu só dirijo o grupo para que eles coloquem. Porque se eu estiver com raiva de você e não falar, mas eu insisto, não é falar com você. Você me faz raiva. Não. Olha, eu sinto raiva de você por causa disso, disso e disso. Então eu não estou te analisando, não estou te julgando. Estou falando do meu sentimento. Então, eu digo demais o seguinte, você não resolve o problema do passado. O que passou, passou, não tem solução. O que você tem que resolver são os sentimentos que ficaram presos. E os sentimentos não estão lá atrás, os sentimentos estão aqui e agora. Então, eu adoto uma técnica que sempre deu certo e não abro mão. Eu não discuto o problema do passado. Aquele dia que você falou isso, o passado passou. Quanto mais você remexer o passado, você está mexendo com o ressofrimento. Você vai sofrer de novo. Você tem que trabalhar os sentimentos que ficaram nos eventos. Ou seja, o líder máximo de uma organização, ele tem que buscar a diversidade, porque ela é importante, entre os diretores e gerentes. Mas é preciso lutar incansavelmente para ter harmonia na equipe. Sem dúvida nenhuma. É muito importante a opinião divergente. É muito importante que se discuta muito. Mas tem que ter uma ação muito comum, tem que ter uma ação integrada. E isso passa pelo bom relacionamento. Não tem jeito. Existe alguma curiosidade em relação a uma incidência maior de brigas entre diretores homens, diretoras que são mulheres, ou entre homens e mulheres, ou não tem um perfil definido, e aí é um problema que é do poder de uma maneira em geral? Eu diria que não dá nem para falar muito, porque até bem pouco tempo atrás, rarissimamente havia uma mulher no poder. Muito poucas. Hoje já tem muito. Como eu estou na área há muitos anos, era raro ter uma mulher no cargo de poder. Hoje tem. Mas eu não acho que dá para dizer que mulher é mais problemática ou menos problemática. Eu acho que em empresa não tem muito isso, não. Elas não trazem um diferencial, então, muito claro, não? Trazem maior sensibilidade para lidar com o problema. Eu acho que as mulheres são muito mais sensíveis, e elas têm uma coisa que nós não temos a permissão. Nós não temos a permissão de se emocionar, os homens. A mulher tem uma permissão para se emocionar. Porque a emoção, no tempo, foi tida como algo muito inferior. Então, a mulher podia emocionar, o homem não. Então, o fato de se emocionar mais aumenta a sensibilidade das pessoas para o relacionamento. Milton, nós estamos em janeiro, começo do ano. Vamos aproveitar, então, para dar uma dica para gerentes que não se entendem, para diretores que ficam promovendo brigas e desentendimentos entre si. Qual o primeiro passo para alguém que despertou o ano de 2009 com uma postura diferente, chega de briga e ele quer se aproximar do colega com quem ele vem brigando nos últimos anos? O que ele deve fazer? Dialogar, dialogar e dialogar. Sentar e conversar. Se for muito difícil, arrumar uma ajuda externa, arranjar uma pessoa especializada nisso. Tem vários bons profissionais aí na praça. Muitas vezes o externo é muito importante para iniciar o processo. Depois que o processo engrena, aí incorpora o dia a dia. Uma dúvida, quem tem brigas antigas, recolhidas com o colega, com o diretor ou gerente, ele deve ter essa primeira reunião sozinho com esse colega ou deve chamar alguém para participar dessa conversa? Eu acho que no início deve ter alguém de fora. Eu acho que uma pessoa neutra, uma pessoa que não esteja envolvida, é muito importante. Porque é surpreendente, às vezes, eu trabalhei com alguns casos de mediação de conflito, mediação para desfazer a sociedade. Quando você tem um mediador externo, é muito mais fácil. As pessoas se comportam melhor. Eu tive várias diretorias que me chamavam e falavam, ah, Milton, aparentemente você não faz falta aqui, mas quando você está aqui, você dá mais segurança para a gente falar certas coisas mais difíceis. É como um compromisso em público que se assume. É, primeiro ele se sente controlado também, né? Porque o poder não tem controle entre si, todo mundo é poderoso. Quando tem um elemento externo, ele se sente um pouco controlado. Mas aí tende à solução do conflito? Ajuda, ajuda, porque ele fica menos autossuficiente. Quer dizer, resumindo, vale a pena encarar esse desafio de fazer as pazes? Ah, vale. Eu repito muito o ditado popular, né? É preferível ficar vermelho uma meia hora a ficar amarelo o resto da vida. Ajuda a ação. Obrigado. Ajuda ação. Ajuda ação. Ajuda ação.